Integral TV, Rudeboi e companhia, viemos aqui para anunciar que é o novo treinador do Edivan Palmeira. Top 5 Mendes Fisic Mundial, Olimpia. E a questão é, se você não entender todo esse seguimento, a primeira parte do vídeo está no canal do Edivan. Por favor, entrem, analisem bem aonde queremos chegar e vocês vão entender realmente quem é o novo treinador do Edivan, que vamos explicar agora e as razões e os porquês. Mas estamos realmente empolgados, realmente temos um ano, 2023, para fazer grandes feitos. E nada mais, nada menos que estar com os melhores do mundo. Edivan, como é que você se sente aí? Fala pessoal, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de poder estar agora com uma pessoa que, de certa forma, assim, eu gostei muito do trabalho com Rudeboi, mas a gente conversou sobre e a gente entrou em um consenso de que, para que eu pudesse realmente buscar o topo da categoria ali, claro, minha estreia foi muito boa, só que eu quero mais. Então, a gente optou por esse treinador que, assim, já faz um trabalho muito, muito foda com vários atletas. Inclusive, um deles está aqui do meu lado, acho que vocês já vão saber quem é agora, né? Que é o Cutts. E, assim, eu tenho aí seis dias de trabalho realmente com ele, que foi quando ele me passou todo o protocolo, tudo, e já estou seguindo tudo e já sinto, assim, uma diferença muito boa, principalmente porque ele é o cara que realmente tem um padrão na mão. Pera, pera, não precisa ir tão longe ainda, calma. Temos que explicar realmente os porquês do Cutts. O Cutts fez algo que realmente modificou todo o padrão da Mendes Fizic. Ele tem um cara que realmente revolucionou o Mendes Fizic, quando o Mendes Fizic vinha a nota pegada. E o detalhe é que ele fez isso com um cara que, ele começou do zero, digamos assim, com o atual campeão do Olympia. Então, querendo ou não, isso é um feito que eu nunca vi alguém fazer. Do zero, levar alguém, né? Não seria da hora o Braguinha colocar o antes e depois do E-Banks? Sem dúvidas, sem dúvidas. É algo que é impressionante, impressionante. E não só com o E-Banks, né? Velho, o Eric, a partir do momento que começou a trabalhar com ele, eu percebi de fora, eu já percebi uma melhora absurda no físico dele na categoria Mendes Fizic. E quando eles resolveram migrar para a Clássica, aí foi quando realmente o Eric despontou de vez. E assim, a última atualização do Eric é estar assustadora. O que foi muito da hora. Eu e o Edivan vinham nos trocar de ideia, sempre procurando o melhor. E eu sou uma pessoa que, antes de qualquer coisa, eu sou amigo, chegado, como o Eric é do Edivan. Nós queremos o melhor para ele. E querendo o melhor para ele, nós temos que tentar sempre levar o nível dele. Mesmo que eu trabalhando com o Edivan, eu não ia ser tão egoísta de tentar segurar para dizer que eu tenho o top 5 Olympia. Não, eu não preciso disso, não tenho essa vaidade. A questão é, onde é que vamos levar e levar o nível do Edivan? Ele é top 5 Olympia. Ele agora tem que se manter dentro desse top 5 Olympia. Eu ia ter essa possibilidade, íamos fazer um trabalho bom? Acredito que sim. Mas, já tem um cara que é referência. Tem o Mr. Olympia. Então, se ele tem o Mr. Olympia, tem esse padrão. Quando ele estiver a trabalhar com o eBanks, quando ele está a levar o eBanks para outro nível, ele consegue fazer um comparativo. Edivan e o Mr. Olympia. Ela não vai trazer o Edivan meia boca. Ela tem que trazer o Edivan no mesmo nível. Eric, fala um pouco do trabalho que você fez com o Kutz até agora. Na verdade, eu trabalho com o Kutz há dois anos, né? E, desde o primeiro momento, o principal diferencial que eu vi no Kutz é o feeling que ele tem a atenção e a preocupação que ele tem com todos os atletas dele, né? Então, assim, ele é um cara que se preocupa muito com cada um, especificamente. Então, ele tem um carinho muito grande com todos os atletas. É como se fosse ele. Ele fica sem dormir vários dias para acompanhar os atletas. Dependente de você estar do outro lado do mundo, seja de madrugada na casa dele, ele vai estar acordado para te acompanhar. E comigo foi uma mudança incrível, né? Porque ele consegue fazer do pouco, do básico e trazer o melhor resultado. Então, além disso, ele é um cara que se preocupa muito com a saúde de cada um. Então, não é um cara que vai chegar para você e vai falar se vai fazer isso e isso e isso. Acabou, não. Ele te escuta, ele te entende, ele ouve o seu feeling. E é um cara que tem um olho, uma visão e um feeling muito bom. Ele tem uma sensibilidade de percepção em detalhes que poucos treinadores têm. Então, eu acho que esse que é o principal. Porque a dieta é muito similar para todos, mas essa percepção de detalhes que ele consegue enxergar em cada físico, em cada pessoa que ele trabalha, que eu acho que é o principal diferencial. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com a Miss Fisic, quando eu virei mês, com ele já, eu já tive uma evolução absurda no palco, tanto de peso, de condição, de apresentação. Então, ele é um coach geral, ele não te prepara só em relação a condicionamento físico, volume e tal, mas assim, um balanço, pose, ele sabe o que os árbitros querem, né? Então, tipo, ele está metido ali no meio, ele entende como é que funciona cada categoria, ele pede feedback de árbitros também. Então, ele sabe que você precisa melhorar para sempre entregar o melhor resultado. Então, tipo assim, fora o carinho que ele tem com todos, ele não é só um coach ou um treinador, ele é um cara que ele, ele é como se fosse um pai, ele te abraça, vira um amigo de verdade. Então, assim, é um cara que eu não tenho o que falar, só tenho coisas boas para falar, só ficar falando aqui, só vou, não vou parar porque eu tenho um carinho muito grande pelo Kuntz, ele tem um trabalho incrível, né? Ainda atua que o atual campeão da Mississippi é um atleta dele, se você pegar todos os atletas do Kuntz, todos, todos, sem exceções, todos sobem muito bem. Isso quer dizer que o cara é muito bom, né? Então, eu apresentei ele para o Edvan, falei bastante do Edvan para ele, daí contei a história do Edvan, ele se empolgou com a história do Edvan e ele falou que o Edvan realmente tem um grande futuro, só precisa ajustar alguns detalhes que ele vai estar brigando nas cabeças aí e quem sabe futuramente ser um Mr. Olympia, brigando ali junto com o Ibenx, tenho muita expectativa. Esse é um diferencial que o Edvan trocamos ideia, como o Eric falou, mencionou, ele já está dentro dos Estados Unidos, pegando o feedback de todos os árbitros, o que realmente querem para a categoria, isso vai ajudar bastante o Edvan, é um cara que realmente faz um trabalho 100% dentro da Mendes Fizic, é outro diferencial, está lá, está fazendo esse trabalho 100% coach, eu estou num momento muito ocupado com vários projetos dentro da Integral Médica, para sumar com todos os atletas também, então, quando a gente falou ao Edvan, o Edvan é um cara que realmente é muito leal, falou, pô, Rudi, mas eu não quero deixar você, mas eu, Edvan, temos que procurar o que é melhor para você, o Eric também tocou a minha ideia sobre o Kuntz, falou, esse é o cara, Rudi. A partir desse momento, o Eric, como já é um grande amigo dele, já há algum tempo, o Eric conversou com ele, falou sobre eu ter decidido ali descansar, e a partir daí, ele falou que sim, aceitaria, já que eu não ia mais competir, e fiquei muito feliz justamente por isso, pelo fato de que o Rudi Boy, ele é um cara que é muito ocupado, como ele mesmo falou, e eu sei que a gente faria um excelente trabalho também juntos, porém, como a gente já falou aqui, o Kuntz, ele faz só isso, ele é só coach, ele realmente se dedica 100% ao trabalho de coach, então, para mim, acaba sendo, de certa forma, vantajoso poder fazer esse trabalho com ele, para que a gente atinja o nível que a gente espera, que é se manter dentro do top 5 e melhorar a colocação ali dentro do top 5. Tem um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar sobre o Kuntz, que só ano passado, ele teve 22 vitórias no Pro Show, 22 Pro Wins, e atletas dele competindo no Olimpia, não tenho certeza se foram 17 ou 19 atletas competindo no Olimpia, então, assim, daí dá para você perceber a grandeza do cara, e quão bom o cara é, né? E, assim, além de tudo, melhor que coach, ele é como pessoa, então, isso, o Edivan vai começar a conhecer ele, vai perceber isso, e eu tenho certeza que ele não vai querer sair nunca mais. Essa é a minha meta. Então, galera, essa realmente é uma nova fase do Edivan Palmeira, eu sei que vocês se identificam muito com a história do Edivan, e agora, mais que nunca, ele vai precisar do vosso suporte, é uma fase nova, ele precisa de realmente sentir que o Brasil inteiro está com ele, nesse novo projeto, para ele ter sucesso. Toda a time está com ele aqui, estamos torcendo, vamos estar em cima da situação, para ver o melhor do Edivan, então, nós precisamos, realmente, ter vocês como apoio. E o que iremos fazer? Realmente documentar todo esse trabalho aqui no canal. Preste atenção, tanto aqui, como no canal do Edivan também. Sem dúvida. Vamos, realmente, trazer todo esse conteúdo, para vocês, realmente, verem todas as fases, todos os processos, o que o Edivan está a fazer daqui até o Mr. Olimpia, nós sabemos que ele estará lá, e batalhando com os melhores do mundo. Então, vou deixar a última palavra para o Edivan, agradeço do fundo do coração, espero que vocês me escutem, dêem esse apoio, e agradeço até agora, tudo que vocês fizeram por todos nós. Obrigado. É isso, eu também quero agradecer a todos vocês por acompanharem, pela força que vocês dão sempre, pelas mensagens que vocês mandam, e espero que vocês continuem acompanhando, porque vai ser muito legal agora, essa nova fase, vocês vão poder aí ter detalhes de um trabalho com cara de fora, um treinador muito bom, melhor do mundo na categoria. Então, é isso, quero agradecer ao Hood Boy, principalmente, pelo fato de que ele não se importou em nenhum momento, na verdade, ele foi o cara que realmente falou o que você acha. Quero agradecer ao Eric, por ter feito essa ponte, que é um cara que eu considero muito, muito, pessoal, talvez nem saiba, mas a gente já se conhece há muito tempo, desde 2018. É, em 2018, quando eu virei pro, eu subi contra ele, no overall. Não precisa agradecer por nada, porque o que eu quero para mim, eu quero para os meus amigos, eu quero bem todo mundo, independente se você vai competir comigo ou não. Então, é uma fase sua também, que eu estou muito feliz de estar fazendo parte, como eu falei para você, irmão, você pode contar comigo, qualquer dúvida que você tiver em relação ao que ele passar, você pode me perguntar sem questionar, eu falo, Eric, me ajuda isso aqui. Eu estou perto do mais um pouquinho, Eric. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu quero que você segue no topo também. Então, eu sou assim com meus amigos, tipo, onde eu quero estar, eu quero que eles estejam também. Se eu estou bem, eu quero que eles estejam bem. E eu vou fazer o máximo para que isso aconteça, se todo mundo esteja ao meu redor. Então, eu tenho certeza que é uma fase muito, muito boa, que veio por vir. Ele já está vivendo uma fase muito boa, mas vai viver uma fase ainda melhor, eu tenho certeza disso, nesse novo período agora. E sem dúvidas, no final do ano, nós estaremos na Olímpica representando a Integral e o Brasil. Exatamente. Eu quero agradecer, estamos juntos. Obrigado.